Olá meninas, olá pessoal, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje eu vou vir aqui explicar para vocês, mostrar aí para vocês quanto eu ganhei aqui no YouTube, né? Meu primeiro pagamento aqui do YouTube, como muitos acham que a gente ganha um rio de dinheiro, né gente? Gravando conteúdos aqui para o canal, a gente acha que tem que estar achando que a gente está milionário, mas gente, não é bem assim, né? Então, gente, e hoje eu vou vir falar aqui para vocês, né? Quanto eu ganho aqui no canal, gravando conteúdo aqui para o YouTube E quanto foi que eu ganhei? Resumindo rapidinho aqui, tá gente? O que eu vou falar aqui para vocês é do meu canal, tá? A estatística do meu canal, né? Eu sei que tem muitos outros canais aí que, né, vai e fala assim, poxa, não é só isso, mas cada canal é um canal, né? Então, bora lá meninas! Aqui está a minha cartinha, ó, para vocês verem Essa cartinha aqui eu recebi agora em dezembro, tá? Por quê? Eu já tinha recebido uma outra cartinha que não era no meu nome, que era no nome do meu esposo Que o Google AdSense era no nome do meu esposo, tá? Quando eu abri este canal em 2011 E daí eu coloquei, sabe, os dados dele no Google AdSense Porque ele tinha conta no banco, né, para ir cair na conta dele Só que daí quando eu entrei no meu Google AdSense Estava dando alguns problemas por causa desta conta e por causa desse canal E o... dá para vocês entenderem aí E a outra conta do Google AdSense minha era vinculado com o meu blog Era a conta do meu blog, entendeu? Que antigamente, quando eu comecei tudo aqui, minha vida na internet É com o blog, não era com o canal Então, meninos, o que acontece? Eu tinha vinculado, né, o meu AdSense antigo neste canal Só que daí deu probleminha Eu precisei, gente, foi, ó, bem difícil mesmo Eu precisei cancelar aquela conta do Google AdSense antiga Que era do meu blog E fazer outra conta no Google AdSense Porque o Google, né, o YouTube não aceita duas contas, né No Google AdSense Como daí eu já estava com esse problema Estava no nome do meu esposo Estava dando, sabe, assim No nome do meu esposo, o Google AdSense E tinha como eu receber do YouTube Porque antes eu só trabalhava com o blog Eu recebia com o blog Era outra coisa com os anúncios que apareciam na página lá do meu website Tá, meninas? Você deu pra vocês entenderem? É, estava uma confusãozinha aí, tá Então, menino, eu precisei abrir outro Google AdSense Pra vincular o meu canal No meu nome mesmo, né Pra aqui no meu canal Então, chegou essa cartinha, tá E vou falar pra vocês agora Deu tudo certo, graças a Deus Demorou o máximo um, é, deixa eu ver Dia 29 minha cartinha chegou Só que daí eu fui pegar ali no correio Porque não chegou aqui em casa Porque eu tinha esquecido de colocar o bairro, né No endereço Eu não vou virar aqui que estão meus dados Só que daí eu fui lá na agência e peguei a cartinha, tá? Demorou 15 dias pra chegar essa cartinha aqui na minha casa E algumas regiões possam demorar mais Porque tem muitas meninas que falam que demora muito pra chegar a cartinha Mas vocês tem que fazer os trâmites todos bem certinho, tá, gente? Colocar seus dados tudo bem certinho, né Pra eles enviarem essa cartinha Isso, essa cartinha chega na sua casa Quando você completa 10 dólares na sua conta do Google AdSense, tá? Então, por isso que, como eu já tinha dinheiro acumulado Na minha conta, na minha conta antiga, né Que eu só fiz, eu tirei os dados do meu esposo O nome dele que tava lá E fiz, eu montei tudo no meu nome Excluí a antiga e abri outra conta no meu nome, tá? Então, eu já tinha uma reservinha no Google AdSense Chegou a cartinha rapidinho, tudo no meu nome E a primeira cartinha, acho que eu tenho que ter um vídeo aqui Da cartinha que eu mostrei Tinha chegado no nome do meu esposo em 2015 Então, não deu, sabe? Aquela conta eu precisei excluir Então, bora lá, meninas Agora que vocês já estão curiosas Quanto eu ganhei o meu primeiro salário, gente? Meu primeiro pagamento aqui no YouTube Gravando vídeo todo esse tempão aí, tá, gente? Eu vou mostrar aqui o valor certinho, tá? Lembrando que a conta como eu recebi Foi pelo meu banco Remessa Online Que é mais, assim, em conta Eles, sabe? Ele tira pouquíssimo dinheiro de vocês Em transferir em real, tá, gente? Aqui, ó Dados de transferência Vou colocar aqui Mas eu imprimi Ficou meio escuro, tá? Eu tinha alcançado 168,60 dólares No Google AdSense, tá? E retirei valor em reais Tirei 778,86 reais Lembrando que Vocês têm que só Retirar o seu dinheiro Quando alcança 100 dólares Então, eu já tinha ultrapassado De 100 dólares Por causa desse probleminha aí Que eu tinha falado pra vocês Da conta Quando eu vinculei a minha conta Aqui do YouTube Com a conta O Google AdSense Só que era o nome do meu esposo O Google AdSense Nesse probleminha Eu já tinha acumulado 168 dólares Vou mostrar aqui pra vocês, ó Não sei se vai dar aí Pra vocês verem Mas eu vou colocar aqui Que isso aqui eu imprimi, tá? Pra mostrar Ó Tá aqui, ó Não sei se vai dar pra vocês verem Direitinho aí os valores, tá? Isso aqui é da minha Remessa Online Ó Do Remessa Online Eu vou tentar colocar aqui Pra vocês depois Na tela, tá bom? Então, meninas Pra mim, receber esse dinheiro Foi suado E não é muito Mas eu fico muito, muito feliz mesmo, né? Que é resultado do meu trabalho Né? Aqui no YouTube Tirando, esquecendo O meu trabalho lá no blog Tá, gente? Aqui lá do website Tirando esse trabalho Lá do site Eu faço Esse daqui Eu recebi Os meus conteúdos Aqui, né? No YouTube Assim pra vocês Ganhar dinheiro Aqui no YouTube Mas tem que ter Consistência Tem que ter Gravar Compartilhar os seus conteúdos Gravar os seus conteúdos De valores De valores Pra passar aqui No YouTube A verdade é que o meu canal Ele não tem um nicho próprio É o nicho dele Eu falo de tudo Um pouco aqui Mostra a minha vida O que eu gosto de fazer, né? Então, por isso Tá que a receita É um pouquinho baixa Como eu tirei Seis dólares E ficou Sessenta e oito Sessenta lá, né? Por aí Eu recebi Na verdade Mesmo Setecentos e setenta e oito reais E oitenta e seis E eles O valor recebido Que eles transferiam Pra mim É Sento e sessenta e oito Dólares E sessenta centavos Tá, gente? Que deu Isso daqui Que eu já mostrei Que eu coloco aqui na data Pra vocês Vocês aqui Que a minha CPM Também não é muita coisa não Tá, gente? Que é seis reais, né? E assim Agora Como mudou tudo Tem a nova monetização Aqui do canal, né? Do YouTube Do canal do YouTube Eu já fui regularizada Já fui avisada Que os meus shots Também vai gerar receita E os meus shots Eu gravo vídeos De humor Engraçado Assim Só pra contrair a vida mesmo, né? Pra dar risada Tirando Os meus vídeos Mais longos Que são vídeos Mais sérios Que eu gosto de fazer Vídeos de customização De receitas Né? Mostra alguma coisa Do meu dia a dia Faxina Vlog de viagem Né, gente? Os vídeos longos E os vídeos shots Que é curtinhos Eu jogo mais Vídeos mais de humor, né? Só pra contrair mesmo, né? Então é isso, meninas Revelando aqui Meu primeiro pagamento Do YouTube E dou graças a Deus O que deu tudo certo Que eu recebi Essa graninha E fé em Deus Esse ano aí Vou, né? Lutar Pra receber Todo mês Também, tá, meninas? E lembrando Você que está aqui Na plataforma Que está aqui no YouTube Não desiste, tá? Tenha um sonho De também Ganhar um dinheirinho extra Continue, tá, gente? Que dá certo sim Se vocês Fazer tudo certinho Dá certo, tá? E dá pra ganhar Um dinheirinho aí Pra você pagar As contas E tudo, tá bom, meninas? Então é isso Um grande beijão No coração de vocês Espero que vocês Fiquem aqui juntinho Comigo Né, este ano Todinho que está começando Já está quase chegando No finalzinho de janeiro De 2023 E vai ter muitas novidades Aqui no canal Tá, meninas? Um grande beijão No coração de vocês E eu torço aí Pra cada um de vocês Também Que está aqui Na batalha No YouTube Que receba A graninha de vocês Não desiste Que dá certo sim Tá bom? Um beijão e tchau Fui Tchau